Um outro assunto também do dia é a PEC dos precatórios. Você acredita que qualquer solução negativa ou positiva deve trazer um alívio para o mercado que busca um capítulo final em relação a essa questão? E o que mais prejudicaria a Bolsa, a dúvida do adiamento das decisões ou uma resolução negativa que possa acontecer hoje? Olha, Rana, eu te diria, até semana passada a gente teve dias muito negativos, teve a mínima do ano na Bolsa na sexta-feira. Ontem a gente testou a segunda menor cotação do ano. E assim, por mais que a semana passada tenha sido muito turbulenta e muito negativa em termos de performance para o mercado, sinceramente eu não considerei de todo ruim. Por quê? Porque o mercado trabalhava muito com essa especulação. vai romper o teto dos gastos ou não, enquanto vamos romper, vai ter o Auxílio Brasil, quando ele vai ser solto, quando ele vai ser divulgado, vai ser de 300, 400, 500, de quanto vai ser, vai romper o teto em 60, 80 ou 200 bilhões. Então assim, acho que por mais que tenhamos notícias negativas, o fato de elas serem divulgadas gera uma previsibilidade no mercado. Até tem um ditado no mercado que diz que o mercado, em cenário otimista, ele sobe no boato e ele cai no fato. Isso reflete um pouco da antecipação do mercado aos movimentos que realmente vêm a se concretizar. Então assim, acho que o mais importante de como a PEC dos precatórios vai passar é de fato a definição. Acho que o pior cenário para o mercado, que foi o que aconteceu ontem, é o adiamento, é a incerteza, é aquela discussão, não, não vai ser mais votado, vai ser votado na quarta-feira, mas não sei se vão votar hoje ou não. Então assim, a partir do momento que a gente tem um número, que a gente tem um fato, por mais negativo que ele seja, isso te gera pelo menos uma previsibilidade de cálculo. Eu prefiro saber que a gente vai romper o teto em 100 bilhões do que não saber em quanto vai ser, mesmo tendo uma possibilidade de romper em 50 ou 150. Então assim, isso gera uma previsibilidade maior e acaba um pouquinho com as especulações. Então acho que assim, esteve algo que pelo menos o governo acertou na semana passada, que está difícil o governo acertar, foi em jogar todas as bombas de uma vez, que é uma estratégia um pouco maquiavélica ali, o príncipe, então notícia ruim você dá ela numa pancada só, notícia boa você dá em dose. Então no mesmo dia a gente teve rompimento de teto, auxílio Brasil, demissão de secretários de economia, enfim. Então acho que isso é melhor que o mercado já ir digerindo e precificando de forma correta.